As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Feliz Padroeira de um povo a lutar. A gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congregados ao redor da amada Mãe Maria. Aqui estamos juntos. Congregados ao redor dela que permanece como discípula exemplar. Sustentada pela confiança em Deus. A certeza de que Deus não nos abandona. Congregados ao redor da amada Mãe Maria como comunidades de fé no silêncio. Um silêncio para experimentar nele e dele brotar a força do amor de Deus. Certo. Ao celebrarmos a Vigília Pascal. Abrindo para nós na liturgia um tempo de grande riqueza. Para experimentarmos a alegria da vitória da vida sobre a morte. Do amor sobre todo ódio. Por isso, hoje, celebramos a Vigília Pascal com alegria. Nesta certeza bonita de que nenhum sofrimento é para sempre. A morte não nos domina. Se por ela passamos, passamos por ela para vencê-la. Com ele, Cristo, que também por ela passa e a vence. Definitivamente. Abrindo para nós as portas de uma vida que permanece para sempre. Seja, pois, a Vigília Pascal. Hoje, por nós, celebrada em nossas comunidades. Um momento de fecundidade espiritual e existencial. Para que nós, assim, vivenciando essa alegria, possamos fecundar nossa aposta na vida e o respeito à dignidade de cada pessoa. Vamos acolher esta palavra santa que abre um horizonte novo para a vida de todos nós. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os dois homens disseram, Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O filho do homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos onze e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Amado irmão, amada irmã. Esta palavra do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, é uma luz que acende nas trevas do nosso pecado. Nas trevas que pairam sobre a nossa humanidade. descompassada por tantas injustiças, preconceitos, perseguições, violências, guerras, atentados. É uma luz para iluminar o caminho da humanidade e nos fazer compreender que há uma saída. Uma saída humanitária, uma saída espiritual. Uma saída que precisa primeiro tocar o mais profundo do coração de cada um de nós. Antes de definirmos as estratégias de funcionamento. De encontrarmos as dinâmicas necessárias para um caminho novo. Por isso a experiência importante deste sábado santo, na Vigília Pascal. E aqui lembro de uma antiga homilia, palavra bonita, quando diz que está acontecendo hoje. Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio, uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e Eva, cativos, agora libertos dos sofrimentos. Amados e amadas de Deus, a Vigília Pascal é pois esta celebração, quando nós comemoramos com alegria e convicção a entrada do Senhor, onde estavam perdidos e na escuridão aqueles que não tinham a força da vida. Levando em suas mãos, ele entra a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu e exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração, o meu Senhor está no meio de nós. A resposta é, e com teu espírito. E tomando-o pela mão, diz, Acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu sou teu Deus, que por tua causa me tornei um filho. Por ti e por aqueles que nasceram de ti, agora digo, e com todo o meu poder, diz Jesus. Ordeno aos que estavam na prisão, saí. E aos que jaziam nas trevas, vinde para a luz. Deus, esse é o grande convite que nos é feito. Vamos escutar este convite, celebrando hoje a Vigília Pascal. Levantai-vos, acorda tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos, na escuridão, no pecado. Levanta-te de dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te obra das minhas mãos, levanta-te ó minha imagem, tu que foste criado a minha semelhança. Levanta-te, saímos daqui, tu em mim e eu em ti. Somos uma só e indivisível pessoa. Eis a força da ressurreição. Por isso, somos chamados a celebrar com alegria esta vitória da vida sobre a morte. O do Senhor que toma sobre si a nossa condição e a restaura, trazendo-nos para nós a liberdade, tirando-nos da escravidão. O Senhor está dizendo a mim e a você, eu que habito no mais alto dos céus, por ti desci à terra e fui até mesmo sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti que deixaste o jardim do paraíso ao sair de um jardim, fui entregue aos judeus e num jardim crucificado. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi para restituir-te o sopro da vida original. Amados e amadas de Deus, vamos vivenciar com alegria a Vigília Pascal e assim entrarmos na alegria da ressurreição do Senhor e experimentá-la como força que nos restaura e nos devolve a inteireza de nossa dignidade. Vamos suplicar neste dia da Vigília Pascal, celebrando-a com alegria por todos os que creem em Cristo, para que compreendam a força deste amor e por aqueles que estão distantes para que sejam tocados por esta graça. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na serra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina. A benção de Deus, amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua vida, sobre sua família, sustente seu caminho, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de alegria e de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na serra Mãe Tu é de senha Na é